No altar, dois adolescentes de 14 anos. A cerimônia, realizada como manda a tradição cigana, foi autorizada pelas famílias e lotou a igreja matriz de Guaratinga, no sul da Bahia, no dia 20 de maio. Foram três dias de festa. Depois do casamento, os adolescentes vieram morar nesta casa, ao lado da casa dos pais do marido. E foi aqui que aconteceu a tragédia. Este vídeo, obtido com exclusividade pelo Fantástico, mostra a movimentação no começo da tarde do dia 6 de julho. Um dos irmãos menores do marido de Yara, um garoto de 9 anos, sai de casa e parece chamar pelo pai, que está na rua. O pai e o tio dele correm para dentro da casa. O tio prestou o depoimento à polícia. Quando eu aproximei do quarto, eu vi o marido de Dona Yara com a arma na mão, tentando levantar o carregador da arma na mão dele ainda. E ela estava onde? Ela estava caída no chão, sangrando pela boca e nariz. É a única testemunha que disse ter visto o marido com a arma com a mão. A arma foi encontrada dentro da casa onde Yara morava com o marido. Segundo a polícia, não era registrada e ainda não se sabe a quem ela pertencia. O vídeo mostra ainda que, três minutos após o disparo, a caminhonete de um vizinho, que também é cigano, entra na garagem da casa e, dois minutos depois, leva Yara para o hospital. Ela morre em seguida. O laudo da perícia afirma que o tiro foi feito por alguém a, no máximo, 25 centímetros de distância. A bala que entrou pelo pescoço ficou alojada em uma vértebra cervical. O marido de Yara aparece nas imagens logo depois que a caminhonete onde ela foi colocada sai para o hospital. Ele, o pai, a mãe e os irmãos saem em seguida, neste carro branco, em alta velocidade. A polícia rastreou o veículo e descobriu que a família evitou a BR-101, a rodovia mais movimentada aqui da região. Seguiu por pequenas cidades da Bahia e do Espírito Santo até Vitória. Na capital capixaba, tentaram ficar na casa de parentes. Segundo a investigação, eles passaram ainda por uma colônia de ciganos em Cariacica, na Grande Vitória. Depois disso, desapareceram. Ainda não se sabe se o tiro foi intencional ou acidental. Mas a polícia pediu à justiça a apreensão do marido de Yara, já que ele é menor. A família da vítima sustenta a versão de que ela foi morta pelo próprio marido amando do pai dele. Seria uma vingança do pai por causa de um relacionamento extraconjugal entre a mãe do adolescente e um tio de Yara. Para a gente, com olhares da nossa cultura, a gente não vê isso como motivação. Mas a cultura cigana é diferente. Eles têm outras tradições. Eles encontram motivações diferentes das nossas. Então, não é impossível que isso realmente tenha acontecido. Iago, pai da jovem assassinada, acredita ainda que o crime tenha sido premeditado. Por que um rapaz de 14 anos teria uma arma daquele poder dentro de casa? Para quê? Por que motivo ele teria isso? Porque sem perna, sem braço, perdi o mundo para mim, entendeu? A família não acredita, em hipótese alguma, em disparo de forma acidental. Eles acreditam, sim, na vingança e que esse crime tenha sido, de forma intencional, mais do que isso, premeditado. Um dos tios do adolescente suspeito diz que não sabe do paradeiro da família e que está surpreso com tudo o que aconteceu. O caso ganhou muita repercussão na internet e chamou atenção até da autora de novelas, Glória Pérez. Em 1995, ela escreveu a novela Explode Coração, que fala do casamento cigano a partir da história de Dara, a personagem principal. Filha! Meu noivo voltou! Quê? Nas redes sociais, a autora publicou uma foto da adolescente morta e se solidarizou com o pai de Yara. Vídeos comentando o caso e até criando teorias sobre a morte da adolescente tomaram conta da internet na última semana. Esse monte de boato, esse monte de vídeo, de coisas que estão circulando na internet, causam um risco grande às pessoas que estão foragidas, porque pode haver algum tipo de retaliação e a gente fica muito preocupada com a segurança dessas pessoas para que não aconteça uma tragédia ainda maior. Casamentos como os da Yara não têm validade perante a lei, já que os envolvidos são menores de 16 anos. O Código Civil Brasileiro só permite a união de adolescentes a partir dessa idade, com a autorização dos pais. Apesar de ser comum na comunidade cigana se casar a partir dos 12 anos, hoje em dia nem todos os casamentos são combinados, como era feito antigamente. Não é que você faz um promete antes, a gente conversa, se o adolescente quiser casar, ele casa, mas nós não obrigamos. A partir dos 14 anos, já é uma idade que ela já está mocinha e ela pode se casar sim. Hoje o que a gente pode dizer é que essas tradições, elas vêm sim tendo algumas transformações, tendo algumas modificações para que as comunidades e as mulheres especialmente possam ter as suas decisões. O bispo da Igreja Católica em Ionápolis, na Bahia, Dom José Edson, foi quem celebrou o casamento de Yara. Mesmo sem ter validade na lei, ele realizou a cerimônia religiosa por conviver com os ciganos há mais de 40 anos. A gente vê hoje a crítica da sociedade, porque a sociedade faz o julgamento a partir da sua ótica. Não, está muito jovem, é hora de estudar e caminhar. Os pais têm uma preocupação, que suas filhas possam ser fiel à sua tradição. A família é o essencial para eles. A advogada da família de Yara acredita que ela tenha sido vítima de mais um feminicídio. A casa da mulher, a casa das pessoas, é onde elas devem se sentir acolhidas, seguras. O que vem acontecendo é o contrário. Elas são agredidas, mortas, ameaçadas, dentro do seu próprio lar. A gente espera que realmente seja apurado e que essas pessoas sejam responsabilizadas. Nós, ciganos, somos um povo muito perseguido. O racismo é muito forte sobre nós. Quem cometeu o delito não foi a etnia, foi o indivíduo. E que a justiça seja feita, a justiça dos homens, com o indivíduo, não com a etnia inteira. Não foi os ciganos, foi uma pessoa. E que a justiça seja feita, a justiça do Estado. Música Legenda Adriana Zanotto